Oi pessoal, tudo bem com vocês? Papai Dê, você é o Matheus e a mamãe, a mamãe Andressa que tá na produção. Hoje o que a gente vai fazer? Mostrar o brilho novo do Matheus. Ai, o dinossauro! Pega o papai dinossauro! Ai meu Deus! Bora pro vídeo pessoal! Uau! Esse daqui já foi bem fácil de abrir, gente, que só essas duas garrinhas aqui, soltou já. Já era. Dessa marca aqui, vou mostrar agora pro pessoal como que é o dinossauro. Olha pessoal, mostra aí papai, o que o dinossauro faz. O dinossauro é muito top, gente, ele tem as pernas mexendo, ele mexe. Ah, vem a notinha aqui dele, gente. Ele mexe o pescoço, ó, muito legal. Ó, ele mexe o pescoço, mexe as patinhas, mexe os pezinhos, mexe os pezinhos. A única coisa, pessoal, que eu achei de diferente desse dinossauro aqui, ó, ó, vou mostrar ele aqui pra vocês. Ele é dessa cor, bem diferente. A única coisa que eu achei diferente é que ele é bem difícil de ficar em pé, porque... A posição dele é meio de lado. Casgou? Senta lá, mostra pro pessoal. Olha lá, a posição dele é meio de lado. Pega o marrom, filho. Porque o Matheus tem esse daqui, gente, tem até vídeo aqui no canal, e ele é bem... Ó, ele fica em pé. Põe esse daqui em pé. Pera aí, deixa eu colocar isso. Ó, esse fica em pé, gente, mas é um pouquinho difícil, porque ele é bem mole. É um plástico mole, assim. Mas a qualidade é boa, não vai quebrar fácil esse dinossauro. Ó, esse já fica mais rápido. Esse daqui demora um pouco, tem que ajeitar as perninhas dele bem direitinho pra poder ficar em pé. Ele é muito bonito, né, Teus? Agora nós temos o Jurassic Park do Matheus. É, agora tem três dinossauros, Matheus! Tem que ser igual. Vai aí, a briga do dinossauro. Briga do dinossauro. Vai, briga do dinossauro. Atacou. Uh, peguei ele, Matheus. Ai, meu Deus. Já era, já morreu o dinossauro. Já se foi. Então, gente, é dessa marca aqui, a gente gostou bastante. A qualidade é ótima, a gente gostou. Só foi isso daí mesmo, que como as pernas dele é um pouco mais mole, é um pouquinho difícil de deixar ele em pé. É difícil de deixar ele em pé, porém ele fica. Tira no saldo. Ele é esse daqui, ó. Tira no saldo. É o quê? Tira no saldo. Tira no saldo. Não, é epeco-saldo. É epeco-saldo. Então, aí, você gostou? Sim! Então, manda o pessoal deixar o like, 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 like e se inscrever no canal, para a gente trazer mais brinquedo para o pessoal ver. Um abraço. Manda um abraço, um beijo, pessoal. Ai, que gostoso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.